Que menina é essa? Que menina é essa? Que eu vi na favela Toda gostosinha Ela é amiga dela E pros envolvidão Ela desce e é guerra É que o TG que é envolvidão Vai pelo trono, meu E o Stag que é envolvidão Vai pelo trono, meu Hoje tu joga um bundão Mas hoje tu joga um bundão Pois cria da favela Que menina é essa? Que eu vi na favela Toda gostosinha Ela é amiga dela E pros envolvidão Ela desce e é guerra É que o TG que é envolvidão Vai penetrando, meu O Stag que é envolvidão Vai penetrando, meu Hoje tu joga um bundão Mas hoje tu joga um bundão Pois cria da favela É que o TG que é envolvidão Vai penetrando, meu O Stag que é envolvidão Vai penetrando, meu Hoje tu joga um bundão Mas hoje tu joga um bundão Pois cria da favela É que o TG que é envolvidão Vai penetrando, meu TG que é envolvidão Vai penetrando, meu Toda gostosinha Ela é amiga dela